Olá meus amigos e minhas amigas, quase finalizando a churrasqueira Começando aqui por baixo, olha só como eu deixei aqui Coloquei tijolinhos para dar um destaque, falta rejuntar aqui com a massa Já colocaram uns baldes aqui, minha mãe já fez ali um balde ali Aqui eu já rejuntei, legal, muito bom Aqui em cima também, olha só aqui Já coloquei aqui a chapa Ali ó, aqui temos aqui o abafador gente, muito legal Aqui eu subi com o chaminé gente, subi desde baixo do chaminé Não, subi até em cima com o chaminé, ok, individual Deixei bonitinho lá, lá eu coloquei lá em cima Coloquei duas cerâmicas, ok E em cima eu coloquei tijolos E em cima do tijolo eu coloquei massa gente Com impermeabilizante e reboteque, certo? Ok, olha só que bonitinho aqui Eu deixei assim, aqui eu coloquei os tijolos, tijolos deitados, não tinha furado Aqui todos os refratários, legalzinho, bonitinho, todo colocadinho E nos tijolos também, aqui o forno Aqui o forno bonitinho, falta fazer uma limpezinha aí E aqui tem a chapa aqui, tudo com refratário Bonitinho aí, já está aqui, está pronto para uso Aqui a parede vai passar seladora, mas isso aí é meu irmão que vai passar Muito legal, muito bom Então ficamos aqui gente Olha só bonitinho, aqui tem o cimento E ali a parte difícil gente, colocar a lata para não vazar Eu não sou, eu não mexo com calha, vou tentar fazer aqui um serviço legal aqui para nós Que é isso aqui Comprei aqui uma lata, já comecei a cortar aqui É uma lata tipo que ele, não é de calha, ele é tipo com alumínio gente Ele dobra facinho aqui, já dobrei ali para a água não sair gente Aqui, vou fazer aqui do meu jeito porque eu não trabalho com lata gente Vamos ver, tá bom? Vai mexer com lata gente, use luvas, ok? Para não cortar as mãos Aqui olha só, estou pregando com um preguinho aqui Fiz duas calhinhas Aqui, legal aqui Aqui eu cortei aqui Aqui, como eu falei, aqui em cima Aqui eu passei massa Massa com intermeabilizante aqui em cima Uns pisos aqui por baixo E aqui vai sair o vento Ali tem um e dois chaminé Aqui também, estou dobrando por isso ali Bonitinho Fiz uma calhinha para não vazar Depois eu postei ele aí Agora aqui, deixei assim Coloquei aqui Coloquei prego aqui Aqui eu vou pôr uma cantineirazinha aqui E vou, como é que diz? Vou pôr silicone ou então PU Aqui, está todinha assim Coloquei aqui também Todo vedadinho Aqui, vamos aqui Todo coladinho aqui Só falta pôr PU ou então silicone Aqui também Olha só Como é que ficou aqui Como eu falei Eu fiz aqui A churrasqueira Legalzinho O máximo que eu pude fazer Ali eu colei Subi com o chaminé da churrasqueira Certo? Aqui eu subi com o chaminé Do forno até em cima Individual Paralelo, tá bom? Aqui, está aqui o forno Aqui, ó Muito legal Aqui Está aqui ficou a mesinha Ficou curta Não teve mais espaço Eu queria mais um pouco Está aqui a chapa Toda com refratário, ó Toda com refratário Bonitinho Vou mostrar aqui para vocês Embaixo do forno também Tem um espaço a passo aí E aqui, gente Eu coloquei uma lata aqui por baixo Porque essa telha Bateu na churrasqueira Coloquei uma lata por baixo Aonde eu fiz as envergaduras Sem ferramenta, gente Para isso Por isso que é muito bom É por isso que eu mostro Ferramenta no meu canal, gente Porque ferramenta ajuda muito Ali eu dobrei legalzinho Aonde vai pelos dois lados E vou passar o PU Se eu encontrar aqui Se eu não encontrar Vou ter que passar o silicone Para tampar todas essas frestinhas Ok, minha gente? Vou mostrar lá para vocês Para vocês verem como é que ficou Aqui, olha só Fiz os cantinhos ali tudinho Coloquei um pouquinho Dura-epox Mas vai o pelo por cima Colei aqui na calha Aqui eu fiz tudo coladinho Aqui, olha Legalzinho Bonitinho Aqui também Esse lugar aqui Não vai telha por enquanto Vai ficar essa lata aqui, olha Fica essa lata aqui Coladinho Aqui eu dobrei aqui as pontas Vou mostrar para vocês aqui, olha Aqui, olha Vou tirar aqui uma telha aqui, olha Vou tirar essa telha aqui Que eu já coloquei Para me mostrar o que foi que eu fiz Aqui, olha Eu virei aqui, olha Virei todinho Essa água vai correr aqui, olha E não vai transbordar Ok? Para cá Aqui eu vou passar aqui, olha Aqui, olha Fiz os cantinhos certinhos aqui, olha Aqui eu vou passar a PU Legalzinho Esse aqui, gente É a chaminé, olha A chaminé aqui A gente fez aqui em cima Com a massa Com vedação, gente A gente colocou aqui O produto aqui Colocou aqui o rebotec, gente Aqui, certo? Olha Fez aqui, olha Os dois chaminés Ele saiu aqui, olha Ali é um chaminé E aqui é o outro Legal Por baixo Colocou cerâmica aí, olha Para poder fazer Tudo aqui com esse Toda essa massa Que vai levar água aqui, gente Ela está com rebotec Está impermeabilizada Então não vai ter perigo Colocamos aqui uma aba Para a água não escorrer Na parede Estirulho muito resistente Ali é tudo bem feitinho Ali, olha Os cantinhos aqui, olha Mostrar para você aqui Legalzinho aqui Olha só Aqui de fora também Aqui, olha Aqui também tem uma aba aqui Do jeito da outra Está virando aqui, olha Aqui eu virei aqui Todinha aqui, olha Aqui eu virei Para que essa água Não venha sair para esse lado Todinha, olha Todinha com uma curva aí É que aqui está um pouco Difícil para mostrar Mas eu vou mostrar Aqui de perto para vocês Olha só O que é que eu fiz aqui Toda viradinha aqui Você viu, gente O que eu fiz aqui Todinha ali Eu vou passar o PU Vai correr nessa calha Ele vem lá de cima Ok? Para poder descer aqui Esse aqui é o forno Você viu Aqui é o chaminé aqui Da churrasqueira E aqui é o do Como é que diz? Do forno Tá bom? Olha só Meus amigos E minhas amigas Chegou a hora De eu vedar aqui As calhas, gente Está feito bonitinho aqui Já coloquei Tudo aqui Legalzinho Agora falta só A vedação, gente A vedação aqui Olha só Todinha dessas calhas aqui Para não dar vazamento Ok? Fiz aqui os cortes Legal Agora chegou a dar a vedação Aqui da chaminé, gente Tá bom? Aqui para esse trabalho Nós vamos precisar, gente De um adesivo selante Aqui, ó Adesivo selante para calha, gente Aqui nós vamos usar aqui Um produto da Baltec Veda calha, gente Então Aqui, olha só Você vai pôr as luvas Aqui, olha só Como eu falei Com Põe as luvas aqui, ó E com o cabo da colher Eu vou pressionar aqui, ó E vai saindo aqui, ó E vai saindo aqui, ó Vamos lá. Passa, vedando bem as flechinhas, aqui com o cabo da colher, você pressiona aqui, faz um cordão aqui, cordão todinho, aqui embaixo também. Veda bem aqui, ó. Prontinho aí, ó. Feito a vendação, gente. Concluí o meu serviço. Olha só aqui, ó. Legalzinho. Concluí bem legal mesmo, bem concluído, gente, ó. Maravilha. Toda a calha em volta. A gente aqui sujou um pouquinho porque eu estava sem maquininha. Ok? É mais um pouco mais difícil, tá bom? Tudo em volta ali, ó. Legal. Pois então, meus amigos, minhas amigas. Finalizamos aqui o nosso trabalho aqui com sucesso, gente. Que Deus possa abençoar vocês aí, tá bom? Espero o seu like. Um forte abraço. Ativa o sininho aí. Valeu. Tchau, tchau.